Música Caraca, tá todo mundo aqui, velho Poxa, inicialmente, prazerzaço estar aqui com vocês Compartilhar um pouco, não só da minha experiência profissional Mas também do que a gente vem fazendo dentro do Carrefour É uma empresa de varejo tradicional, todo mundo conhece E falar também um pouco dessa trajetória Que vem acontecendo no Carrefour desde 2015 Desde o finalzinho de 2014, início de 2015 Antes disso, dar uma visão bem geral e bem rápida Do que eu venho fazendo ao longo desses 10, 15 anos de carreira dentro da área de tecnologia Tenho formação em tecnólogo Fiz processamento de dados Eu brinco com algumas pessoas, sou tiozão da Suquita Fiz processamento de dados Fiz ciência da computação E depois Uma pós-graduação em marketing Comecei lá atrás na Teleimage Em 96, passando pela Mandic BBS E aí teve uma fusão com um grupo argentino El Sitio Que aqui no Brasil era o site Provedor de internet Passei pelo IG Uma excelente escola Trabalhando com acesso à internet A conteúdo Grande base do conhecimento que eu adquiri Eu tenho lá do IG Muitos amigos E aí mudei de indústria Fui para a BASF Uma excelente empresa Uma empresa alemã Foi muito engraçado Porque eu não entendia muito bem O que a BASF queria Com um tipo de profissional como eu Vindo da internet Mas depois Deu para entender A ideia de transformação A ideia De escutar Um pouco De outra indústria Passei pela Netshoes Caraca A Netshoes Foi O divisor de águas para mim Porque Foi ali que eu comecei A ter uma visão de e-commerce E-commerce na minha vida Começou na Netshoes Tenho assim um amor Um respeito enorme Pela família Netshoes Construí ali Amigos Que vou levar para a vida toda E E saindo da Netshoes Entrei no Carrefour Isso aí em março de 2000 De 2015 Né Já o Carrefour Com uma visão De trazer Para o Brasil Não só Do ponto de vista Prático Mas também Em termos de visão estratégica Para a homicanalidade A digitalização Né Então a gente Começa A falar um pouco De 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 Já Nesse período Dentro do Carrefour E Isso resulta Poxa Num trabalho Maravilhoso Que Que é o que eu quero Detalhar aqui com vocês E recentemente É Fui chamado Para trabalhar No time global De tecnologia Para falar de cloud Para falar de transformação digital É Tô de mudança Para a França Amanhã Amanhã Eu viajo Com a família E E Foi assim Um ponto Muito interessante Porque quando o convite Chegou Tava praticamente Junto com a família Organizando já as coisas Mas Achei Demais Fazer Esse Esse trabalho Essa Essa apresentação Esse compartilhar Com vocês E o Carrefour Para quem Está de fora Não dá Para falar que não conhece É uma empresa De varejo Mas ele vem buscando Um posicionamento Cada vez mais Diante do cenário Macro e micro Econômico Não só mundial Mas também regional E um posicionamento Muito forte Do ponto de vista De agregar As suas marcas Agregar O seu ponto de vista Então o Carrefour Ele é referência No varejo alimentar No Brasil E no mundo E ele tem Um conceito Muito interessante De multiformato E multilocal Que É a base De tudo Para os negócios Dentro do Carrefour O Carrefour Tem uma presença Global Muito grande E é isso Que faz dele Esse gigante Dentro do varejo Alimentar E complementar Mais de 12.296 Lojas Espalhadas No mundo todo Então existe Uma presença Muito forte Do ponto de vista De ponto de venda E no Brasil Existe Uma malha Enorme Não só De ponto de venda Mas também Da estratégia Do multiformato Que é a base Que o Carrefour Tem Para seguir Dentro do varejo Né? Então se vocês Observarem O Carrefour Ele está presente No atacado O Carrefour Está presente Em soluções financeiras O Carrefour Agora está presente No e-commerce Yes O Carrefour Está presente Nos mini formatos Né? Que são os formatos Complementares Então vocês Observam Muito Carrefour Express Muito Carrefour Bairro Bairro Que são os formatos Que a gente tem A diferença Desses formatos É a quantidade De sortimento O tipo de sortimento Dentro dessas lojas Então O Carrefour De fato É uma empresa Que precisa Né? E é respeitada Por esses assets E quando a gente Principalmente de tecnologia Né? E aí eu Abro um parênteses Quando eu saí Da Netshoes Eu tinha Recebido a proposta Do Carrefour De trabalhar Lá no Carrefour Na área de tecnologia Mas eu fiquei Sem saber O que que O Carrefour Estava querendo De fato Fazer em tecnologia Não tinha A visão completa E Fiquei um pouco Assim Descrente No sentido De que Como profissional De TI Vindo da área De internet De e-commerce Recentemente Saído Do Da Netshoes Falei Poxa Eu acho que Profissionalmente Talvez Não tenha liga Não tenha Motivador Pessoal Para estar Indo para o Carrefour E aí é que Conversando Muito Fortemente Com O Donato Conversando Com o Anzis Conversando Com o Daniel Ambrósio Eles começaram A abrir Essa visão De que Não Carrefour Nesse momento Que na ocasião Era 2015 Já Um pouquinho De 2016 Não 2015 mesmo Cara A gente Não quer Apenas Voltar Com o e-commerce A gente Quer De fato Fazer uma Transformação Ser No Brasil O primeiro Varejista A falar De fato De omnicanalidade E para Fazer isso A gente vai Precisar Investir Muito Em tecnologia E mudar E mudar Um pouco A visão De como A tecnologia Pode apoiar E pode Fazer O diferencial E foi esse O motivador Que eu comecei A interiorizar A interiorizar A observar E acho Que Para quem É de tecnologia Para quem Está Dentro Desse Universo Seja Dentro De uma Startup Ou seja Dentro De uma Empresa Que de repente Já vem Atuando Em cima De tecnologias Habitadoras Há um tempo Tinha aquele Pé atrás Do Carrefour Falando Poxa Os caras São tradicionais Os caras Não estão Discutindo Tema A B e C Que aqui A gente já está Num outro nível Numa outra Fase de discussão E esse Foi meio Que o ranço O pé atrás Que eu tinha Antes De fazer parte Desse time Né E tudo isso Que a gente Que eu venho Conversando Com vocês Faz parte Da jornada Que a gente Construiu Né Que é uma Jornada Em primeiro Ponto Observando Qual é esse Valor Que o negócio Quer entregar Para o seu Cliente final A jornada Ela começou E eu me lembro Muito bem Com uma decisão Muito forte Em unir O time De tecnologia Com o time De produto E com o time Que já estava Dentro da Carrefour Para discutir A estratégia De omnicanalidade E a estratégia De valor agregado Para esse cliente Então Sendo Sendo Do tamanho Que nós Somos Que valor Agregado Nós vamos Colocar Para esse Cliente Que já Nos conhece E sabe O que nós Fazemos Foi a partir Daí que Nós Dentro da visão Do e-commerce E agregando A essa visão Do e-commerce Todo o ecossistema De tecnologias Que são Habilitadoras Processos Ágeis Que podem Ajudar A gente Começou A participar De forma Bem efetiva Isso foi Muito legal Porque Todos esses Detalhes A gente Discutia Em conjunto Então Desde Funcionalidades Há Obviamente Que valor Que a gente Pode entregar Para esse Cliente Na ponta Então Você observa Que Para a visão Do e-commerce A melhor Experiência Melhor Sortimento Melhor Serviço É algo Básico Não tem O que dizer Tem que ter Só que Quando você Amplia Isso Para Os outros Formatos Vamos levar A mesma Coisa Sim Vamos levar A mesma Coisa E foi Esse O primeiro Ponto De discussão Para a jornada De digitalização Ao redor De tudo isso Tecnologias Que podem habilitar A comunicação Colaboração Novos perfis Então Você observa Que Através Dessa iniciativa Do Carrefour Em voltar Com o e-commerce Ele também Se posicionou De uma forma Totalmente Diferente Como ele vinha Tocando os outros Negócios Começou a trazer Pessoas com Experiência Para dentro De casa E fazendo Uma somatória E uma troca Muito forte Para construir Essa visão Isso Norteou Os nossos Formatos Colocando no centro O nosso cliente E colocando Alguns pontos Chaves Que agregam Valor Para esse cliente Então É importante Ter visibilidade Que todos Os formatos Que nós temos Vai trazer praticidade Tem que trazer Flexibilidade Vamos Continuar Com preço bom Proximidade Ser complementar Tudo isso Tem que fazer parte Não só do e-commerce Mas também Dos outros formatos Então você observa Que Automaticamente Essas Questões São base Para uma discussão São base Para direcionamento E aí Se você É uma pessoa Ou de repente Você faz a liderança De um determinado time É muito importante Que esse tipo De discussão Esteja muito claro Porque É essa discussão Que é o norte Que tem que ser dado Para a tecnologia Para o time Que está tocando Tudo que está associado A tecnologia E também Ao negócio Tá? Dentro da nossa Estratégia Omnicanal Como eu venho dizendo A integração Do universo físico Com o digital Vira a base Vira um processo Mandatório Ou seja Temos agora Mais um desafio De olhar Todos os nossos assets Em termos de loja Em termos de tecnologia Que permeia Todas essas lojas E tecnologias Que nós vamos Trazer Para subir O e-commerce E em cima De tudo isso Ao passar De um ano Ou um pouco mais De um ano Nós conseguimos Entregar O nosso e-commerce Não alimentar Que foi o nosso Primeiro produto Com essa nova visão Com esse novo conceito Que permeia Que permeia cultura Que permeia Colaboração Que permeia Olhar Para o que já foi Construído E tentar A partir daí Junto com a tecnologia Junto com tudo Que vem acontecendo Fazer algo diferente Marketplace Foi um outro Projeto Um outro produto Que entregamos Sistema de venda assistida Um outro produto A cuponagem Um outro produto Muito importante Para a gente O app Que mês que vem Tem uma baita De novidade Para vocês Do nosso lançamento Do food Que é complementar Ao não alimentar É algo que Foi sensacional Que também vem A ser parte Desse ecossistema Todo O totem A loja conectada Ou seja Uma coisa Casando com a outra Porque senão Não faz sentido E aí entra De fato Para a essência Do que a gente Vai compartilhar Um pouco aqui Com vocês O que nos habilitou A fazer tudo isso Do ponto de vista De tecnologia E mais técnico Primeiro ponto Foi a discussão E a coesão Com o time Que já existia Dentro do Carrefour Tocando E fazendo muito bem De forma muito madura Todo o suporte De tecnologia Para as lojas Que a gente tem Segundo ponto Ao passo que as pessoas Começavam a chegar As pessoas novas Com experiências Mais associadas Ao digital Também Começaram A discutir Alguns pontos Que só Estavam relacionados Ao online O que a gente Fez Qual que foi O primeiro trabalho Colocar Por uma perspectiva De características Ou funcionalidades Tudo aquilo Que estava presente E já vinha acontecendo Dentro do físico E tudo de característica Que o online Tem E aí foi muito interessante Porque o primeiro ponto A ser discutido Num movimento E numa proporção Tão grande Quanto essa Que é o Carrefour E número de pessoas Trabalhando Para a coisa acontecer É colocar essas ideias Esses pontos de vistas Baseado em fatos Para que aí sim A gente consiga Começar uma nova jornada Então A discussão Ela foi pautada Entre esses dois pilares E se você observar São características Dos dois universos Mas o que norteia E o que nos interessa É esse último ponto Que é usar a tecnologia Como diferencial competitivo Se a gente pegasse A história do varejo tradicional Por mais De Dez anos atrás Ou um pouco mais A gente observa Que a tecnologia É só para suportar O PDV A tecnologia É só para suportar As pessoas que trabalham Dentro do Carrefour E assim por diante É uma área de suporte Ponto A partir do momento Que eu trago Uma questão Que é Cara Você já pensou Que a tecnologia Pode ser Um diferencial competitivo E que isso Não é só um ponto Para o online Isso é um ponto Também para o físico Porque o físico Precisa ser revitalizado O físico Precisa estar Totalmente em linha Com o que vem acontecendo No mundo Então Foi isso Que nos norteou E esse foi O primeiro processo Em conjunto Com as duas equipes Que mais a frente Acaba se tornando Uma só Mas nesse momento Ainda tinham Muitas visões Em separado Isso que norteou Os times A gente começa A falar de arquitetura Não só Pelo fato De governança Mas o fato Também Da gente Entrar no detalhe Da arquitetura Que permeia O universo online Que geralmente Está mais em linha Com as coisas Mais atuais Com processos Mais atuais Com ferramentas Mais atuais E obviamente Que isso Impacta Na entrega final Então a gente Começou A mostrar Todo o fluxo Que acontece No online Para as pessoas Que até então Não tinham Essa visibilidade E a partir daí As pessoas Começaram a observar Que valor Ou quais são As coisas As funcionalidades Que estão associadas A esse universo A partir daí O NIR O físico E o online Do ponto de vista E da perspectiva Das pessoas Que estavam trabalhando Diretamente com o projeto Já começou A ser algo Mais tranquilo Porque Um dos pontos Que eu observei E aprendi Nesse período De dois anos e meio É que O valor agregado O maior valor Que a gente tem É nas pessoas Se as pessoas Não estão De fato Compradas com aquilo Elas entendem O valor daquilo Nada vai acontecer A gente sempre Vai escutar Que Ah Não tem Valor nenhum Isso aí É coisa que eu já escutei Isso aí É coisa que não vai fazer Nenhum Não vai trazer Nenhum benefício Para mim E assim por diante Então Esse tipo de trabalho Dentro do Carrefour Foi extremamente importante Colocar as pessoas Colocar as pessoas Na mesma Na mesma Vibe Colocar as pessoas Pela mesma perspectiva Pelo mesmo ponto de vida De vista Foi o mais importante Nesse momento A gente começa a falar Não de produto Não de projeto E sim de produto E aí Como o e-commerce Começa A Como um canal novo Para esse portfólio Todo Que o Carrefour Já tem A gente pega Item por item E começa A detalhar E a partir do momento Que a gente detalha E traz uma visão De produto E colocando sempre O cliente Como centro Porque é o mais importante Para a gente Não esquecer Do valor Que a gente está Agregando para ele A gente também Provoca Outros questionamentos Para a estrutura Que já estava Poxa A gente não está falando Do projeto Do e-commerce Que precisa Ser lançado Na data tal E no mês tal Sim, nós estamos Falando desse projeto Só que é importante Você entender E não se esquecer Que o mais importante São as funcionalidades E o que a gente Entrega de valor Na ponta E isso Nos norteou A falar Lá na frente Das novas Tecnologias Da construção De time Da adoção De cloud E metodologias Ágeis Da plataforma De e-commerce Porque até então As discussões Eram Poxa A gente pode utilizar Um produto Que a gente tem Dentro de casa Que é um produto Que a gente já Adquiriu no passado E utilizar Como a plataforma De e-commerce A gente pode utilizar O local Onde a gente já Hospeda As aplicações E colocar O nosso e-commerce Lá A gente pode De repente Ter As pessoas Que já vêm Suportando O varejo físico E tocar O e-commerce Então A construção A quebra De todos Esses paradigmas Mostrando O valor Que todos Esses três pilares Precisariam Ser construídos Foi Um dos pontos De maior Desafio Dentro do Carrefour E não só No aspecto Da tecnologia Mas também No aspecto Do time Da célula Da BU Que foi criada Para o e-commerce A construção De time Ficou Fácil Por conta Dessa jornada Toda Então a partir Do momento Que a gente Discutiu Tudo isso A gente Chegou Num determinado Ponto Em que Falar De célula Ágil Falar Da integração Dos times Falar Do que Esses times Precisam Entregar Falar Talvez Do tempo Ficou Muito fácil O desafio Agora É dentro De uma estrutura Mais tradicional Inserir Esse conceito Novo Do ponto de vista Prático Onde nós vamos Sentar Como nós vamos Se organizar E uma das coisas Que eu consigo Compartilhar Com vocês A gente Ficou Muito Tempo No mesmo Andar E Compartilhando Ali o mesmo Espaço Do time Do comercial Do time Do marketing Do time De supply E essa Formação Foi extremamente Importante Para a gente Para aprendizado E para entrega E discussão Das funcionalidades Tivemos Vários Problemas Vários Problemas Mas o tempo De resposta Entre Solucionar Esses problemas É que foi O determinante Esses problemas Foram Impactados Ou impactantes Na entrega Final Não A gente Conseguiu Entregar O produto Final Foi a partir Daí Que a gente Montou Nove células Como essas Essas células Acabaram Respeitando Aquele formato De produto Que eu mostrei Anteriormente E a gente Começou a observar Dia a dia Mês a mês O poder De entrega E obviamente A qualidade Técnica Dos perfis De cada célula Isso acontecendo Para a parte Por último A parte de adoção De cloud Acho que esse Vale Uma observação Muito importante O Carrefour Desde a Assumir de fato A adoção De cloud Tinha Claro A estratégia De uma De uma TI Totalmente Voltada Ao outsource De tudo A partir do momento Que a gente Trouxe Esses temas Para as discussões Cloud Era um dos Habilitadores Para o e-commerce E óbvio Futuramente Do ponto de vista De roadmap Para todos Os outros sistemas Para todos Os outros produtos Que iam permear Esse ecossistema Então Esse foi um ponto Que eu bati muito No pé Fiquei Aproximadamente Seis meses Em discussões Com muita gente Sobre esse tema E no final A gente conseguiu Fazer a adoção De cloud Trazer Um desenho Muito legal Para a estrutura Para atender Não só o e-commerce Mas todos Os outros produtos Que envolvem A digitalização Dos outros formatos E aí você começa A observar E a criar Link das coisas A gente não estava Fazendo algo Só para o e-commerce Através Daquelas discussões Associadas A omnicanalidade A estratégia Do que a gente Pretende Entregar E unificar Os formatos A gente Alinhou O caminho Da tecnologia Perante As entregas Então Esses pontos Foram os pontos Que eu trouxe Bati muito Pé E cheguei Até A minha Posição Meu cargo Em jogo Se a gente Não seguisse Esse caminho Porque uma das coisas Que não faz Nesse momento Sentido para mim É você Ter clareza Baseado no seu histórico Profissional Baseado nos fatos Nas entregas Que você tem Seguir um outro caminho Seja por Por qualquer outro motivo Então Eu Eu bati muito pé Com relação a isso Porque eu sabia Que esse era o caminho E a partir daí A gente começou A fazer os desenhos Então Para um ambiente Que já é complexo Como entregar Integrar Uma solução De cloud Pública Que está chegando Com Outros sistemas Que já estão Suportando O negócio Do varejo físico Foi aí Que a gente Fez esse primeiro Design Esse design Respeita Tudo que a gente Consome de SaaS Tudo que a gente Consome de público Integrando Com Os nossos sistemas Legados A cloud Pública Hoje Ela é Importante Para a gente Porque ela É habilitadora De todos os processos Ágeis Que a gente Implementou Então A gente não tem Computação Escalável Apenas A gente tem Uma entrega De funcionalidades E de valor Também de uma forma Agressiva Tem alguns momentos Que a gente Tem problemas E tem falhas Mas a gente Consegue fazer Uma reação Perante A esses problemas De uma forma Muito Muito agressiva E Através Desse desenho Dessa arquitetura A gente Começou a discutir Uma stack De fato Que a gente Entende Que seria Melhor Para o Carrefour Começamos a Consumir A API Do nosso Provedor de cloud Construímos Alguns Alguns Produtos Internos Em casa Utilizando Python Ruby E implementações Semelhantes A parte De adoção Da plataforma De e-commerce Foi um outro ponto Importante Que a gente Não conhecia A plataforma Então a gente Precisou Se aprofundar Na plataforma Para que aí sim A gente Observasse O que Daria Para implementar Dentro do processo De Continuous Deploy Continuous Integration Então a partir do momento Que a gente Conseguiu ter Mais clareza A gente fez Essa integração E essa é a stack Que a gente construiu Então Hoje O Carrefour Pode-se dizer Que está inserido Dentro do universo Digital Entregando Muita coisa De valor Para o nosso Cliente Na ponta E para quem Trabalha com isso Para a comunidade Que trabalha com isso Eu posso Dizer que a gente Está inserido Com tecnologias Extremamente Aderentes A processos Não só ágeis Mas também Em linha Com a evolução Do que vem acontecendo No universo De cloud De infraestrutura Como serviço E plataforma Também Então Para a parte De IaaS Como eu comentei A gente consome Bastante As APIs A partir do momento Que a gente Consome Essas APIs A gente Integra Com um processo De provisionamento De máquina Que ficou bastante Ágil Para a gente E também Com um sistema De monitoração E aí A gente A gente A gente Já elegeu Isso Como paz Para a gente Porque o nosso Grande desafio Ali É conseguir Não perder O tino Entre o nosso Negócio E a construção De um Habilitador Que de repente Possa levar Mais tempo Do que a funcionalidade Que agrega Valor Para o usuário Final Mas eu também Não posso Ficar sem ela Então Esse é um ponto Que tem Ligação Com a célula Que eu mostrei Anteriormente Para vocês Dentro daquela Célula A gente discute A funcionalidade Que a gente entrega Para o usuário Final Mas a gente Discute também A forma Mais rápida E óbvio A arquitetura Dessa funcionalidade De um ponto De vista Mais técnico Para a gente Ter um valor Lá na frente Em termos de Escalabilidade E flexibilidade Então Hoje Para a parte De paz A gente criou Uma stack Usando Zabbix Grafana A gente tem Utilizado Bastante O Puppet Que A decisão Em utilizar Essas ferramentas Foi baseada No time Que a gente formou Então a gente formou Um time interno Hoje Esse time interno Está com umas 13, 15 pessoas Atuando em cima Desse universo Desses habilitadores E também Sustentando As funcionalidades Que a gente entrega Pela perspectiva Do nosso Usuário E a gente Montou um time Que já tinha Conhecimento Em cima Dessas ferramentas E a gente Em comum acordo Decidiu Fazer Esse desenho A partir daí O nosso fluxo Contínuo Segue Respeitando Mais ou menos Essa 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 visão A gente Trabalha com Desenvolvedores Internos E também Desenvolvedores Como se fosse Um formato De fábrica Mas a gente É que faz A gestão Deles A gente Não Não fez Outsource Então a partir Do momento Que a gente Tem essa Integração Como eu tenho Um ops Dentro da Célula E também Tenho Um Um Ou mais Deves Dentro Da Célula Toda A pipeline Criada Para Aquela Para Aquele Produto Ou Para Aquela Funcionalidade É esse Time Que decide Mas usando Essas Ferramentas Que a gente Que a gente Trouxe E aí Uma das Coisas Que A gente Acreditava E E Aconteceu A gente Fez o Lançamento Do e-commerce Não alimentar Isso No dia 26 De julho Do ano De 2016 Está fazendo Um ano Agora Fez um ano Ontem E Na ocasião A gente Já tinha Que se preparar Para a Black Friday E Poxa Foi 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 sucesso Total Sucesso Total A gente Não caiu Não teve Gargalo Nenhum Arrebentamos A boca Vendemos Para caramba Fizemos De fato A coisa A coisa Andar Né É É É É isso Gente É Óbvio A gente Tem muita Coisa Técnica Para Para Falar Mas O O Objetivo Aqui Era mostrar Um Poco De como Carrefour Vem Se inteirando Cada vez Mais No universo Digital Através Do seu Objetivo Da estratégia Omnicanal E E Fico aqui Aberto Para Algumas Perguntas E E Trocar Com vocês Cartões Tá bom Obrigado Tchau 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 Oh, 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 oh